No primeiro hora de hoje falamos da Escola dos Sentidos. A primeira em Portugal, que veio revolucionar o ensino pré-primário do primeiro ciclo do básico no que se refere à aprendizagem da arquitetura. Joaquim Macena é o arquiteto responsável pela Escola dos Sentidos em Vila Nova de Gaia e é nosso convidado. Bom dia, Joaquim Macena. Muito obrigada pela sua presença. Há quanto tempo é que existe a Escola dos Sentidos? Esta escola foi pensada em 2007, em maio de 2007, através de um convite que o município de Gaia nos realizou. Portanto, é uma escola pública e, a partir daí, pensou-se numa escola que pudesse trazer às comunidades aquilo que elas precisam, no mundo global em que vivemos. É preciso realmente que as relações entre as pessoas, entre os pais, os filhos, no fundo a família e o próprio lugar, crie a sua própria identidade. Ou melhor, ela não se venha a perder. Portanto, a Escola dos Sentidos é isso mesmo. É a preocupação que há do município e não só das pessoas que a conceberam. E aqui estão também uns dos meus filhos que também são arquitetos e que pelo mundo viajaram também nessa procura e nessa divulgação. Daí ter surgido um conjunto de visitas numa fase, digamos, de projeto, depois na fase de obra e agora também na sua conclusão. Portanto, no fundo, aquilo que pretendemos para esta escola é uma escola que aproxime o ambiente e a ciência. Fazer com que as crianças tenham, digamos, um ensino também mais ligado às pessoas, mais ligado a ela própria, que estimem o ambiente. No fundo, é fazer que há, ou melhor, que hajam reações sensoriais entre as comunidades, que se contem as histórias, que se continuem a contar as histórias às crianças, aos avós, possam fazê-lo. Por isso, estamos a falar de uma escola que é, por assim dizer, uma minicidade, localizada, neste caso, num centro mais delitado, em que precisa ter referências, é preciso criar referências nestas zonas. E aí está, digamos, a escola dos sentidos, em que tem museu, tem realmente um conjunto de espaços que permite várias atividades, simultaneamente, à aprendizagem, no jardim infantil e no primeiro ciclo. As crianças do primeiro ciclo frequentam esta escola, é isso? Exatamente. Fazem os quatro anos na escola? Exatamente. E o que é que difere o ensino desta escola das outras? No fundo, aquilo que nós pretendemos que a escola venha a ministrar, e como calcula isto, é um trabalho de todos, não é só, digamos, da equipe de arquitetos, é da Câmara, é dos professores, é dos pais, é dos próprios alunos, é da própria comunidade. No fundo, é preciso que esta escola tente realmente abordar as questões essenciais, digamos, que é a natureza, perceber, digamos, o ciclo da natureza, no fundo, percebermos a nossa escala de vida, assim como também perceber as questões ligadas à ciência e às artes. E aí está, digamos, a preocupação desta escola, poder ter a horta, ter realmente o polidesportivo, ter o museu. No fundo, aquilo que a cidade tem é fazer com que a cidade se transplante para lá, numa pequena escala, naturalmente, e que lá possa ser desenvolvida. É esta, digamos, a grande diferença que existe na escola dos sentidos. Havia essa lacuna, ou sente que ainda há essa lacuna no ensino público, no primeiro ciclo? Todos nós sentimos isso. Nós sentimos que as nossas crianças, há um afastamento entre as famílias, pela distância que existe entre a escola e o seu próprio lar, a sua própria comunidade. É preciso que os pais possam ir à escola comer com os seus próprios filhos, os seus pais, perdão, ou netos, avós, perdão. Com os netos. Com o seguinte, isto é preciso que haja esta aproximação, é preciso que haja aqui uma interação entre o conhecimento. O conhecimento é vasto, de facto, e a identidade parte, naturalmente, desse mesmo conhecimento. Por isso, essa escola tem essa preocupação, que é de transmitir em cada lugar, portanto, no fundo, respeitar o lugar e transmitir aquilo que melhor elas têm. Como é que as crianças chegam até vós? Sendo uma escola pública, têm limite de inscrições? Aquela escola é uma escola para um universo de 500 alunos, 150 do jardim infantil e 350 do ensino básico, do meio ciclo. Por consequência, esta é uma escola que ainda está a iniciar, iniciou este ano, portanto, o seu trabalho iniciou neste ano letivo. Já há, digamos, a Associação de Pais, que também está muito empenhada em desenvolver e trabalhar com o corpo docente. Portanto, há aqui toda uma preocupação da própria comunidade, há aqui toda uma preocupação em funcionar com aquela escola como sendo um espaço delas, a extensão da sua própria habitação, onde tem os jardins, onde tem o polidesportivo, onde tem o museu. Onde tem os laboratórios de arte e de ciências, onde tem, digamos, a cozinha própria, a sala de refeições, que está também ou pode estar aberta à comunidade. No fundo, há uma preocupação de abrir todos estes equipamentos à comunidade, em simultâneo, portanto, sem interferir, digamos, no percurso e na segurança das próprias crianças. Aqui, no fim de semana, ouvíamos o antigo primeiro-ministro António Guterres dizer que devia haver uma aposta na educação em Portugal. É isso que a vossa escola faz. Isto é um investimento no futuro? Exatamente. Este é o maior investimento. É realmente na educação. Pensarmos nas crianças, pensarmos no futuro das nossas crianças, é pensar, de facto, na capacidade que temos de lhe dar os instrumentos de trabalho. Aquela escola, pela sua diversidade, em termos de laboratórios, em termos de espaços, vai permitir à criança, e não só, à comunidade onde ela reside, uma abertura ao mundo. Isto é, a escola deixou de ter aquela dimensão mais pequena, para realmente ter uma dimensão maior, mas na perspectiva do conhecimento. Isto é, possibilitar que a criança e a própria comunidade possam estabelecer relações através do conhecimento, quer das artes, quer da ciência, quer da natureza. Esta é uma forma também de levar os pais à escola e aproximar o artista do público? É fundamental. É preciso que as famílias se reúnam e que este espaço, esta distância, seja mais encurtada. E aí há, e pode-se dos pais, levarem através dos seus próprios conhecimentos, das suas atividades até, outros aspectos importantíssimos ao conhecimento das crianças e da comunidade. Sendo uma escola pública, as crianças não pagam para frequentar... Claro que, insere-se, digamos, no regime do ensino primário e pré-primário. Qual foi o investimento feito nesta escola? Estamos a falar de uma escola cujo terreno tem cerca de 10 mil metros quadrados, em que se, digamos, comporta como um jardim. A construção em si também anda em cerca de 10 mil metros quadrados, portanto, e a construção custou 540 euros por metro quadrado. Qual é o balanço que faz destes anos de insistência? Ainda estamos, digamos, a iniciar. Digamos, nós começamos com o convite da Câmara em 2007, em maio de 2007. A obra terminou em 2000... Começou em 2009. Portanto, houve aqui uma fase de projeto e de divulgação. Houve um conselho de acompanhamento que acompanhou muito esta escola, porque era preciso divulgar, era preciso que a comunidade se interessasse por esta escola. Por isso, o que aconteceu é que há, digamos, de todos nós, essa grande preocupação de fazer com que a escola tenha uma relação custo-qualidade importante. A luz, a textura, mesmo a manutenção, que é um aspecto importantíssimo, não só da edificação, mas como depois manter a escola durante, digamos, o tempo aberto e com possibilidades de ser custeado, digamos, todo o custo natural, digamos, da luz, das águas. Estamos a chegar ao fim do nosso tempo e não queria deixar de lhe fazer esta pergunta. Foi uma escola que foi construída em tempos de crise e numa altura em que se fala tanto da crise afetar o setor da construção civil e como arquiteto. Como é que foi implementar este projeto? A implementação deste projeto exige de todos nós um grande acompanhamento. Numa fase inicial, um trabalho de caracterização de todos os pormenores da execução, seguidamente acompanhamento da obra e depois, naturalmente, que é a segunda fase ou terceira fase que estamos a ter, é realmente a divulgação, fazer com que as pessoas façam, digamos, e usem a escola. Se isto acontecer, o investimento, naturalmente, que é menor. Só é grande o investimento quando as coisas não têm sentido. Joaquim Mascena, muito obrigada pela sua presença neste Primeira Hora. E aí Yeah E aí